A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos ajudar, não custa nada, passa ali, faz um almoço ali, uma janta, café da manhã, vamos ajudar. Não, vai aqui no município vizinho, nada, vamos ajudar a cidadeira aqui. É, não seja vergonhoso, não fique com peso na consciência, gaste lá no meu amigo, pelo caso meu amigo Cláudio. O bonito, dizendo que era amigo seu, era seu namorado, e o amigo era eu, era seu namorado, e o amigo era eu. Mas por amor não é feio, a gente chorar e sofrer, e todo o amor é todo, a gente ganhar e perder. Sei que pra mim não vai ser fácil, tirar da mente você, é que olhe o moço bonito, dizendo que era amigo seu. Era seu namorado, e o amigo era eu, era seu namorado, e o amigo era eu. Mas por amor não é feio, a gente chorar e sofrer, e o jogo do amor é todo, a gente ganhar e sofrer. Mas por amor não é feio, e sofrer, e sofrer, e sofrer, e sofrer, e sofrer, e sofrer, e sofrer. E o amigo era eu, era seu namorado. Entre as pessoas, ele anima, nossa felicidade, e a bom relacionamento.